Agora é ela! Que ironia! Uma mulher honesta e sem nenhum crime, sendo julgada por um grande número de réus investigados por corrupção. Neste momento dramático, Dilma não defende apenas o seu mandato, mas o próprio processo democrático. O golpe não é só contra a primeira mulher eleita presidenta. É contra você, seus direitos e o Brasil que juntos conquistamos. Por duas vezes, vi de perto a face da morte. Quando fui torturada por dias seguidos, submetida a serviços que nos faziam duvidar da humanidade e do próprio sentido da vida. E quando uma doença grave e extremamente dolorosa poderia ter abreviado a minha existência. Hoje, eu só temo a morte da democracia. O Rio de Janeiro, que se levantou contra o golpe, vai responder mais umas, elegendo a primeira prefeita mulher de sua história e apostando em mais direitos e mais democracia. O que os prefeitos não fizeram, uma prefeita vai ter coragem de fazer. Jandira, prefeita! Não tem volta. Nós mulheres não voltaremos para o tanque, os negros não voltarão para a senzala, nem os LGBTs voltarão para o armário. No século XXI, o único caminho para a civilização é mais democracia, mais diversidade, mais inclusão, mais transparência, mais controle sobre o orçamento público. Jandira 65, com ligação Rio em Comum.